Fiz, cá estou eu, de volta à infância, do pequeno Nicolá, deixa a sala. Eu sou a criança da vossa infância, ou a criança das vossas recordações, o pó de giz e o mapa de França, bolas de papel contra o quadro. Fiz, cá estou eu, de volta à infância, do pequeno Nicolá, deixa a sala. Fiz, cá estou eu, toda pequenada. A bicicleta. Sim, mas eu acho que não posso ser o ladrão de cavalos, porque o meu fato é bonito demais para isso. E o meu punho no teu nariz, também é bonito. O Nicolá é a vez do Nicolá. Sim, pois é, pois é. A minha vez de quê? De seres o ladrão de cavalos? Não te lembras que vamos brincar aos coboys esta tarde? Oh, tenho pena, mas não vou poder. Mas não vais poder como? No dia em que tens de ser mau, arranjas uma desculpa. Lembro que quando és o mau, eu sou o xerife. E se não estiveres a fazer de mau, eu não posso ser o xerife. E porquê que tens de ser tu o xerife? Oh, aliás, é a minha vez de ser o xerife. Não, é a minha vez. Estou-te a dizer, é a minha vez. Viva! Obrigado, pai! Obrigado, pai! Calma, não te precipites. Ter bicicleta requer um grande sentido de responsabilidade. Tem de ser sério, cauteloso, porque a bicicleta é muito frágil e... E, bom, está muito bem. Como conseguiste convencer-nos de que podemos confiar em ti... E, sobretudo, porque conseguiste ficar em décimo no último questionário de matemática... Felizmente, neste dia, éramos só 11. Os outros colegas todos estavam com gripe e o décimo primeiro foi o Clotter. Mas ele é sempre o último e, além disso, já tem bicicleta. O que prova, meu rapaz, que o trabalho e a atenção são, sem dúvida, as bases de um sucesso. Os valores, pera o número... Ah, não. Ah, quer dizer que... Ou melhor, não, espera. Para ser claro, se a via do sucesso está repleta de emboscadas, as etapas do sucesso devem começar por passar uma série de... Enfim, tu percebeste-me. Não, 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 mais devagar. Primeiro, tenho-te ensinar como se anda. Vou ensinar-te o método do vencedor. Porque, sabes, eu poderia ter sido um grande ciclista campeão, se não tivesse conhecido a tua mãe. Quã? Como? Desculpa. Ah, eu queria dizer... Enfim, sabes... Mas é verdade, eu estava bem posicionado para ganhar a volta à França. Ah, e bom, pelo menos as regionais. Ah, muito obrigada. É sempre bom ouvir isso. Tenho a certeza de que o pai vai falar em ramos de flores. Bom, não há nada que não se consiga perdoar com um belo ramo de flores, não é, filho? É engraçado o pai dizer isso, porque normalmente o ramo de flores não resulta muito. Os meus pais estão muito engraçados hoje. Ah, percebeste? Tens de apoiar bem o calcanhar e não a ponta do pé. Como a mais simples abordagem empírica poderia fazer crer. Porque a pressão constante que exerces com o calcanhar é bastante mais linear do que a que fazes com a ponta pequena do pé. Percebeste? Perfeitamente. Já podes experimentar agora? Ora bem... Meu pobre rapaz, se for o teu pai a explicar-te como se pedala, não vais muito longe. Mas alguém te chamou? Caro vizinho, fico sabendo que eu fui ciclista campeão regional de meia ano. E eu campeão inter-regional dos Alpes. E lá há coisas que não se conhecem na meia ano. Longas subidas que não são pera doce. Então... Se julgas que és assim tão bom, que dirias a uma pequena corrida? Muito bem. O vencedor será eleito campeão do bairro. E o perdedor terá de cortar a relva do outro durante um mês. Ah, mas a bicicleta é a minha. Muito bem. Eu vou pela rua Ferre-Moulin. Ah, depois viram em frente no terreno baldio, passo pela escola e volto em linha reta. E eu, pai? E nada de batete, sou viste? Também posso entrar na corrida. Vá lá, pai. Isso, ou chama-me bateteira enquanto podes. Afinal, a bicicleta é a minha. Foste tu que disseste, eu não. Pai! Mas é claro, filhinho. Se quiseres, podes ser o árbitro. Ah! Aos muitos lugares. Três, dois, um, zero. Não posso ser o ladrão. Estou a comer. Sim, mas se não fores o ladrão, nós servimos para quê? Ei, rapaz, venham ver. À volta à França, passa pela nossa rua. E tu não virá para a França, passa pela França, passa pela França, passa pela França, passa pela França. Força! Foram nove minutos mais o ponteiro grande entre o cinco e o seis. Foi... foi... foi muito fácil. Ah, pois acredito mesmo. Com um tempo tão mau, não há dúvida de que foi fácil. Hopla! Não serás campeão, mas vais pôr o bairro todo a rir. Meu caro, com o tempo que fizeste, a volta à França duraria seis meses. Aos muitos lugares. Três, dois, um, zero. Viva! 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 Viva a volta à França! Viva! É um bocado estranho. É um bocado anafado, não é? Sim, é verdade. Normalmente os corredores são mais maneirinhos. Viva! Viva a volta à França! Viva! Cinco, quatro, três, dois, um, zero! Ganhei! 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 Oh, já posso andar na minha bicicleta? Boa! Parece que bateste o recorde do ridículo. Esta corrida não conta. Vais ver que uma corta-relva custa a pegar. Bem, então, eu não tenho a culpa se os minutos disfarçados de índios põem a atravessar na rua sem avisar, não? Nem sequer sabes que desculpa inventar. Não importa. Eu vou consultar a Federação Francesa de Ciclismo. Paláblia-lhe. Mas vale admitir a derrota. Tu vais ver. Era uma simples corrida e eu ganhei. As regras da corrida são muito rígidas. Eu ganhei. Sou o campeão. É! Já se cansaram de fazer parvoízes? Estragaram uma bicicleta. Eu vou contar à mãe e ela não vai ficar satisfeita. Vai galhar, te vão discutir e ela vai acabar por chorar. Vais ter de gastar muito dinheiro em ramos de flores para ela te perdoar. E depois não vais ter dinheiro para me comprar outra bicicleta. Estou a falar a sério! Então, é assim que se fala com o pai. Pronto, pronto. Eu vou arranjá-la. Eu prometo. Porta-te como um homenzinho. E sobretudo não condicionado a tua mãe. Está bem? O que é que fazem aqui? Não conseguimos decidir quem faria de mal. Votámos e escolhemos-te a ti. É! Não! Isso não faz sentido. Eu nem sequer estava presente. Não pode contar. Além disso, custaria essa. Eu não quero ser o ladrão. Mas sim, tens mesmo de fazer de ladrão. Porque assim podemos dizer que... Não, dissemos que a tua ideia não ia resultar. Resulta sim, senhor. Resulta tão bem que sou eu que tenho o cavalo branco do xerife. Olhem! Não! Estamos na minha casa. Por isso o xerife sou eu. Não! Sou eu! Não! Sou eu! O xerife sou eu! Cara! É sempre tu, xerife! Dá cá! O xerife sou eu! O xerife sou eu! Ah, tens razão. Se retirás as mudanças, vais resolver o problema. Não! Sou eu! Sou eu! Sim. E depois o guiador. Também não serve para nada. Sou eu! Cara! Ah, vai. Eu estou a falar. 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 Ei! Parem! Que confusão é esta? Isto é inacreditável. Não sabem brincar tranquilamente, não? Nicolás, estás avisado. Se não conseguirem brincar calmamente, esta noite ficas sem sobremesa. Isso não é justo! Não é justo! Não é justo! Primeiro a bicicleta não está arrasada e tinhas-me prometido que estava. Além disso, eles querem todos que ele seja o mau. Mas eu não quero ser o mau. Não, 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 não! Ei, já viste? É o anafadinho da volta à França. Vá, miúdo. Não chores. Eu tive uma ideia. E se o teu pai fizesse de mal? Ah, não, não. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho uma bicicleta para arranjar, não é? Oh! Viva! Viva! Oh! Eu sou o mau, um ladrão de cavalos! Então, meninos, não basta correr atrás do mau. É preciso capturá-lo e atá-lo à árvore. Isso é que não! Nem pensar! Está bem. Há cordial na garagem. Viva! Espera! É, cuidado com isso. Com calma. E agora, o que é que fazemos? Julgamos-lhe. Os criminosos têm de ser julgados. É assim que o meu pai diz sempre. Eu sei o que é que podiam fazer. Ah, vá lá. Agora já chega, não? Meninos, são horas do lanche. Fiz mousse de chocolate só para vocês. Ah, querida, não me deixas aqui sozinho, já não aguento. Tens de me soltar. Não, não. Um pouco de solidão e de calma é mesmo do que precisas para refletir sobre a sorte que tiveste em conhecer-me e sobre o magnífico ramo de flores que me vais oferecer. Bom, vou entrar. Parece que vai chover. Caro vizinho, se quiser pode lanchar conosco. Cuidou tão bem dos meninos. Tirei todo o prazer, minha senhora. Quanto ao ramo de flores, pensa grande, muito grande. Nicolá, por favor, solta-me, sim? Eu tenho muita pena da tua bicicleta. Por favor, vá lá. Pronto, está bem, ganhaste. Amanhã de manhã compro-te uma bicicleta nova, filho. E um ramo de flores enorme para a tua mãe. Enorme! Sim, és o melhor de todos os pais do mundo. Bom, e agora? Pode soltar-me? Nicolá, deixa o teu pai divertir-se sossegado e vem depressa comer mousse de chocolate. Não, Nicolá, espera. Não me deixas aqui sozinho. Alguém me pode soltar? Alguém? Nicolá? Bebou? Meninos? O meu pai é bestial. Compra-me muitas bicicletas, está sempre pronto para brincar connosco. E, além disso, priva-se de mousse de chocolate para continuar a brincar connosco, mesmo se nós já não estivermos lá. E isso, posso dizer-vos, é algo que nem todos os pais fariam. Sai de casa! Não se esqueçam de os trazerem assinados pelos vossos pais amanhã ao gabinete do diretório. Devíamos ir a correr atrás dele e fazê-lo engolir o boletinho. Prefiro poupar as minhas forças para enfrentar os meus pais. O meu pai tinha prometido levar-me ao cinema se eu tivesse boas notas. Agora está tudo estragado. Isso não é nada. Eu vou ficar sem ver televisão até o fim da vida, de certeza. Vocês têm sorte. No meu caso, o meu pai vai meter-me na prisão dele e com todos os bandidos mais perigosos. E tu, Eudes, tens um ar muito tranquilo. Tiveste mesmo boas notas ou quê? Não, mas não corra riscos. Tenho um truque infalível para evitar que me castiguem. Pões-te a chorar muito em poras de joelhos aos teus pais? Tu é que vais chorar se repetes isso. Não te zangues. É que às vezes é um método eficaz. Explica-nos lá o teu truque, então. É muito simples. Olhe o meu pai de frente nos olhos, mas atenção sempre estandejar, é o mais importante. E então? Então é como um duelo. E nesse joguinho eu sou o mais forte. De todas as vezes o meu pai baixa os olhos e... depois não ousa dizer mais nada. Nicolá, para de incomodar o teu pai. Vai para o teu quarto, estás de castigo. Nunca vou conseguir fazê-lo. Os meus pais têm uns olhos muito grandes. Se quiseres, podes ir treinar em minha casa primeiro. E então? Não entramos? Ah, sim. Espera-me aqui. Vou tratar do meu pai e venho buscar. Que notas lamentáveis são estas. Vais imediatamente para o teu quarto. E para de olhar assim para mim. Ah, tem cuidado. Desculpa, Luisette, mas estava com a cabeça no torcido. Ah, já vi que também recebeste o boletim de notas. Não é um boletim, minha amiga. É uma catástrofe mundial. Já estou a ouvir os meus pais. Culpado pelo teu mau boletim de notas. Vais tornar-te um zen-ingue, meu filho. E por teres partido o vaso de flores do jardim com a tua maldita bola. Vais ficar sem o futebol. Nunca mais jogas. Nunca mais. Nunca mais. Estou farto de ser castigado. Se eles insistem, um dia vou-me embora. E quando voltar serei rico e eles verão que estavam todos enganados. Tens razão. Vamos embora. Vamos para longe daqui. Vamos? O quê? Agora mesmo? Para onde? Não sei. Mas para muito longe daqui. Para fazer fortuna isso tudo. Para a China, por exemplo. Sim, temos de ir para muito longe. Para os meus pais não poderem encontrar-nos para a China. Não. Para a Arcaixão. Passei lá as férias o ano passado. Tem mar e ostras e é muito giro. Vais ver. Está bem. Esse lugar é muito longe daqui. A Arcaixão. Sim, é muito longe. Então precisamos de bicicleta. Vá só para a parte de trás. Eu guio. E por que serias tu quem guiaria? Porque conheço o caminho. Sim, mas afinal a bicicleta é minha. Se quiseres ser com o piloto, vais na parte de trás. Nada disso. Quem indica o caminho normalmente é a minha mãe. Diz lá. Vamos esperar Arcaixão ou brincamos aos pais e às mães? Se ela também se puser a arregalar os olhos, não vai ser uma viagem animada. Para a parte de trás. Pronto. Agora é a tua vez. Eu logo vi. É claro, é normal. É cada um na sua vez. E não é a altura de discutir. Dá-me a cabeça. Não estou a perceber bem. Pensei que ela não queria brincar aos pais e às mães. Alceste? Ah, são vocês. Pensei que era o meu pai. O que estás a tramar? Shhh, mais baixo. Esta noite fiquei sem jantar. Estou a recuperar forças. Mal. Mas resta-me tão pouco que só vou aguentar até amanhã. Maldito boletim de notas. Não é mais. Viemos para pôr-te uma ideia radical. É o fim dos malditos boletins para assinar e sobretudo os castigos. Vou sair de casa. Eu e a Luisete partimos para fazer fortuna em Arcaixão. Ah, mas que sorte. E o que se come lá embaixo? Ah, ostras. Adoro ostras. Então vem connosco. Isso depende. Quando é que voltam exatamente? Voltaremos quando tivermos dinheiro suficiente para comprar barcos, aviões e boletins de boas notas. Então não posso ir. Amanhã é quinta e às quintas a minha mãe faz crepes. E depois, quando fores rico comerás crepes todos os dias. E muito melhores do que os da tua mãe. Não, meu amigo. Não há melhor do que os crepes da minha mãe. Mas ah, só diz isso porque nunca provaste outros. E porque preferia outros se os da minha mãe são os melhores? Pensa um bocado. É, os crepes não são a invenção da tua mãe. É bem provável que sejam. Alceste, vai lavar as mãos. Está na hora de jantar. Não tinhas ficado sem jantar esta noite? Não tenho o direito de me servir duas vezes de todos os pratos. É como se ficasse. O Alceste está enganado. Em Arcaixão espera-nos a fortuna. Já estou a ver o caseirão que terei quando voltar. Talvez até um castelo. Sim, um castelo. Parece-me bem que terá muito espaço para os nossos filhos todos. Estás maluco? Podias ter magoado. Desculpa, mas hoje na mesma bicicleta é difícil. Acho que precisávamos de outra. Se quiseres pedimos a Maria e te fiz para nos emprestar a dela. Não, está fora de questão eu subir a uma bicicleta cor-de-rosa. Então, grande esportalhão, como pensas ir até Arcaixão sem bicicleta? É fácil. Estamos a dois espaços do Clóterre. Talvez ele nos possa emprestar a dele. Não posso emprestar. Olhem. E então, não tens a chave? Foram os meus pais. Decidiram a corrente ao Atu ter boas notas. Mas tu nunca tens boas notas. Pois, pois, eu sei. O problema é mesmo esse. O que fazemos agora? Sem outra bicicleta não vamos longe. Tens razão. Precisávamos de um carro. Tenho de te lembrar que não tens carro, nem carta de condição. Eu não. Mas o motorista do Geoffroy tem. Lamento. Os meus pais castigaram-me. Por causa do meu boletim, tenho de apanhar todas as folhas mortas caídas. E à velocidade do Albert, ainda vou demorar uns dias. Hum. 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 Bom, com as tuas pernas de canivete não chegamos. Se não dormirmos em arcaixões esta noite, onde dormimos então? Não te preocupes. Há sempre a cabana que fiz com os amigos. Eis o meu palácio. O quê? Aquela ruína. Oh! Se não te agrada, não és obrigada a ficar. Sim, agrada-me muito. É muito giro dormir na rua. Para mim é a primeira vez. Confessa que estás um bocado assustada. Não é verdade. Venha que vier. Oh! Ei, o que é isto? O que é que se passa? Estás assustado? Há qualquer coisa lá fora. Oh! 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 Acha de rastros! Acha de rastros! Sabes, acabei de perceber que arcaxos só se comem ostras, e o problema é que são alérgicas... Quê, queres voltar? Esqueces do nosso boletim de más notas? Isso já não mete mais medo de todos os extraterrestres, prefiro os meus pais Acho que tens razão Seja como for, gostei da viagem Eu também, então só temos de marcar encontro para o próximo boletim ao... As pessoas estão loucas quando dizem que quando temos más notas, temos más companheiros É inacreditável, com o que se gasta nesta casa parece que sou multimilionário Sim, as coisas não são de graça, o que pensas? Sim, mas neste caso são verdadeiros luxos Olha para esta fatura do talho, comemos vaca sagrada ou quê? E então, sabes quanto custa um frango? Mas tu não compraste um frango, compraste a galinheira toda, de certeza Então, passas tu a fazer as compras, veremos se fazes melhor Mas agora já chega, olha o miúdo Não, 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 eu não acabei Isto são horas de chegar Vai para o teu quarto Oh não, a jarra da avó Desculpa, não a tinha visto Tu sabes quanto é que custa uma jarra dessas, meu desastrado Por causa disso fica cheio de cinema Ainda? Se é assim, vou-me embora para muito longe Quando eu voltar, vocês serão muito velhos e eu tão rico Que terei um grande avião e jarras em todas as divisões do palácio Que vou mandar construir para a Luisette Assim as crianças podem parti-las sem que lhes ralhem Crianças? Luisette? Mas que história é essa, querido? Conta lá, a Luisette é a tua namorada? Uma ideia, preciso de uma ideia para me safar Ah, é verdade, recebi a boletim de notas Mas que notas são estas? Com a tua idade eu era o primeiro da turma Estive em muitos quadros de ouro Ufa, escapei de boa Se continuas assim vai ser um zé ninguém Tchau Tchau